Vamo lá, hein? É a corrida do Nork. Tem uma piroca ali atrás. X-V, é? É o nome da corrida. Olha onde eu fiquei, cara. Porra! Na beirolinha do God Hay. Filha da puta! Vai, cara, sai, cara, sai. Ó, ó, olha a merda, olha a merda. Cai! Filha da puta! É, é, é. Fudeu aí, cara. Ficou na zebrada aqui, ó. Caraca, DJ. Um agado demais. Sai de... quem? Eu? Eu tô vendo tudo normal aqui. Eu acho que você morri. Não é porque você é um rodato. Puta! Arrombado de nada. Ah, sai todo mundo. Ó, o tio Zero já fez. Não foi eu que fiz essa aqui, não. Foi o tio Zero. Caraca, então... Como é que você sabe? Que você fez com ele, não é isso? Exatamente. Ah, tá. Essa aqui, eu confesso. Essa aqui eu acho que eu fiz mesmo. Para. Essa aqui eu confesso. Foi essa que a gente fez? Confesso. Opa, opa. Começar aí. Tá indo, ele tá indo, ele tá indo. Pimba. Olha lá, ó. Pimba, pimba. Pimba. Ai, que fode, velho. Que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso, novinho? Que isso? Agora vai começar a auto... Ó, o cavalo! Vai! A câmera cinematográfica não sai! Não, 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 não. Ah, Caio, sai, Caio! Ah, Caio! Porra, o cavalo me fodeu, cara. Porra, Zero. Porra, você me fodeu, seu arregaçado. Ah, mano, o carro não foi, mano. O Caio me fodeu ali, cara. Ficou um brinco, porra. Ah, ô, que isso? Ah, pode chorar. Ih! Ah, deu errado. Meu carro não chegou, né? É, meu carro não chegou, né? É, e tem que voltar mesmo, porque tem que ir embrasado, senão não faz. Eu fui dar um roubraze e não deu certo. E agora eu fiquei fodido. Oi, virou, pimbou? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Ah, meu carro não fez o flip, velho. Cara, eu nunca vi uma câmera cinematográfica mais longa, mané. Fica dez anos a câmera cinematográfica, essa merda. É slow, né? É slow. Dá um bug na mente, né? Porra, olha lá. Ó. No tubo, cara. Fica mó tempo essa merda. Nossa, eu peguei tanta velho. Ai, vai, vira, vira, vira. Nossa senhora. Nossa, você vê o contrário e entra certinho no troço. Maravilha. É agora, é agora, é agora, hein? Não acaba, cadê o checkpoint disso aqui? Ah, velho, tá batendo em tudo aqui, mano. Ó, subi. Meu Deus. Moleque, encaixei muito, muito fio. Caraca, eita, eita. Foi. Entrou no tubo, é só segurar o R2. Foi, 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 foi. Ô. Cara, consegui, baneiro. Boa. Erra aí, gente. Tem mais? Não, o meu tá bugado. Pra ser. Meu Playstation. Ih, rapaz. Ih. Ah. Me fuderam. Internet. Isso aí é oferenda mal feita aí, por santo, velho. Vai virar fantasma. Ih. Vira, 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 vira. Opa. Tomei no cu. Ah, não, nem tanto. É a MET. Panfest. Pô, o Caio caiu, velho. Caio caiu, caiu, caiu. É a porra da NET. Ih, rapaz. Ei, Caio. Vamo lá. Mano, quando tu sai do cu do vestido pra vir pro chefe, pra vir na bandeirada. Puta, pra mim. É a câmera cinematográfica, eu nem sei o que tá acontecendo. É a câmera cinematográfica mais longa da história do GTA, mané. Caraca, Noc. Porra. Já devia saber que ele não ia pra fazer essas merda. Que pariu. E vai. Pimba. Bateu, rodou. E vai. Vai embora. Não. Quase que eu caguei o pau. Mano, é muito louco esse... Mano. É muito foda. Tá parecendo o editor da Rockstars esse. Ah, cara. Deu um louco na minha, viado. É, cara. Só tá botando a cinematográfica essa merda. É, mano. Parece o editor da Rockstar, que você distancia a câmera, vai lá pra... Vai bem longe, tá ligado? Ah, foda-se. Eu vou meter o Robraiser aqui. Ih, não vai dar não. Não faça isso, Cavaco. Quem que tá imprimido? De nada? Vai tomar num c... Vai tomar num c... O Nero! Meu carro tá... Tá torto ali. Tá na hora de errar, Zero. Vambora. Pra mim deu errado. Devia ter dinheiro. Por quê? Não sei. Ah tá. Na hora do... Na hora que saiu do... Que ele entra no... Raspa na lateral lá. Na hora da madeirada. Bugou. Tô apertar pra direita, sai da câmera cinematográfica. Que bom, que maravilha. Vai, vai. Tá do editor da Rockstar? Bora. É, que porra. Vai, 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 vai. Ô, louco, bicho. Câmera cinematográfica tá quase um longa metragem quando tu sai dali. Pum! Começa. Olha, olha um... Olha um bagulho ali. Parece que tá um carro enroscado, mano. Onde? Olha a parte na hora que você vai fazer esse flip maluco aí, arrastando. Arrastando. Parcou. Vai, meu querido, vai, meu querido. Ah, mano. Não, 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 velho. Mano, esse nuvinho é muito lindo, cara. É uma roda gigante. Parece uma roda gigante mesmo. Olha. Caraca, rabiei. Achei que fosse dar-lhe uma merda. Que demais? Ah, deu errado de novo, velho. O que é, Kavaquito? Calma aí, tô subindo aqui. Não tá encaixando nada. Hã? Meu carro tá quadrado. Fazer uma lanternagem ali, Kava. Como é que chama lanternagem em São Paulo, Kava? Funilaria. Funilaria. Eu vou dar uma volta em você, é isso mesmo? É isso mesmo. Mesmo? É isso mesmo? Meu carro tá com desenhar alinhamento ali. Eu acabei de entrar. Desenhar alinhamento? É. Vai me fuder aí não, hein. Não vai cair não aí de nada. Ih, rapaz. Ih, eu que me fudi. Tá. Tá. Nossa. Nossa. Eu fiz... Mulher, tira. Não tô acreditando que eu... Aí, na moral, isso aqui merece um replay, mané. O meu carro caiu e depois eu virei de... Mulher, não. Foi um negócio... Foi muito épico isso aqui. Inacreditível. Eu não preciso nem ganhar mais. Eu não preciso nem ganhar mais. Eu não preciso nem ganhar mais. Já nem ganhar mais. Já valeu, né? Já valeu. Nossa, juregue. Eu fiz um negócio e eu quero até ver de novo isso aqui o que eu fiz, mané. Confira comigo no replay. Confira no replay. Ah, filha da puta. Como é que explode assim, cara? Explodiu? É? Ah, não, não. Ah, quase que eu bati em você ainda. Olha a carcaça ali, tu viu? Eu vi o explode assim, véi. Opa, vejo a bandeirada. Pô, tô... Vai escondir, vai escondir. Vai escondir, vai escondir. Vai escondir. Respeitando aqui os... Ah, vai eu, ó. Ó, ó. Musca, musca. Me quer morrer. Moleque, não. Aí. Esse replay... Foi jogada partida. Foi jogada partida. Aí, ó. Jogada partida. Jogada partida. De quem? Play of the game. Play of the game. A vozinha da... 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 Jogada partida. A CIDADE NO BRASIL